Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Margem Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre a América, que terá quatro desfalques pro Clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. As equipes vão se enfrentar no próximo domingo, às quatro horas da tarde, no Mineirão, no duelo de ida das semifinais do estadual, né? E claro, a América, ele joga aí por dois empates, né? Dois empates, uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols, então eles entram com essa vantagem bacana pra se classificarem pras semifinais e o Cruzeiro, ele tem que buscar a vitória, buscar o bom resultado, né? Eu não vou falar muito assim, ah, de primeiro jogo no Mineirão, segundo no Independência, um monte de campos dos caras lá, né? No Independência, é claro, eles vão decidir em casa porque não tem torcida, então pra mim isso não interfere nada, né? No ano passado o Cruzeiro jogou a maioria dos seus jogos no Mineirão em casa, né? E ele não foi bem, ele foi melhor fora de casa do que em casa, né? Então não é um quesito assim pra ser analisado por causa da torcida, pelo menos ao meu ver, né? Se tivesse torcida, já era outra história, né? Então, tipo, mesmo sendo um clássico, até com torcida é difícil você prever, né? E claro, a América entra como favorita e a gente tem que buscar fazer o nosso jogo na humildade, um passo cada vez, mostrando a evolução da equipe. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre esse clássico, porque o América, ele corre contra o tempo pra recuperar os sete jogadores que estão no departamento médico do clube antes do início do Brasileirão, que está previsto pro dia 30 de maio, né? Mas antes disso, ele terá que lidar com os desfalques no importante desafio contra o Cruzeiro no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. A partida será realizada ali no próximo domingo, dia 2 de maio, né? Que vai ser, né? Nós já estamos em abril agora, né? Mas aí, tipo, amanhã, depois já é maio, né? Então, o jogo vai ser nesse domingo, às 4 horas da tarde, no Mineirão, em Belo Horizonte, né? E é o jogo da ida das semifinais. E ao todo, quatro atletas estão fora da partida por problemas clínicos. São eles, o lateral esquerdo Lucas Luan, os atacantes Marcelo Toscano, Leandro Carvalho e Léo Passos, e nenhum desses jogadores participou do treinamento desta quinta-feira, dia 29, no CT Lana Drummond. O reserva imediato de João Paulo, que é o defensor Lucas Luan, se recupera de uma lesão na coxa esquerda, enquanto Marcelo Toscano, que é outro jogador muito utilizado pelo técnico Lisca, trata uma lesão no músculo da coxa direita. Já o Léo Passos sofreu uma lesão muscular no adutor direito e também está vetado. Por sua vez, o atacante Leandro Carvalho foi poupado da partida contra o Ferroviário do Ceará pela segunda fase da Copa do Brasil, em 14 de abril, após sentir um desconforto muscular. Ele ainda não retornou à equipe e, como por exemplo, a gente tem também um jogador ali do América que está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, que é o meio campista Giovani. Ele está ali para se tornar uma opção para o clássico. O jogador voltou aos treinos do CT Lana Drummond na semana passada e poderá ser relacionado pelo Lisca. E com isso, a provável escalação do América tem Matheus Cavicchio ali no gol, Diego Ferreira na esquerda, Eduardo Bauerman e Anderson na zaga e João Paulo na lateral esquerda. Zé Ricardo, Juninho e Alê no meio, até o Bruno Nazário, são quatro meio campistas, claro, Zé Ricardo primeiro volante, Juninho. Juninho, por exemplo, é igual o Matheus Barbosa no cruzeiro, ele não jogava nessa posição ali, só que o Felipe Conceição quem mudou ele de lugar. E ele está lá até hoje no América sim. O Juninho hoje é meio campista de criação. Aí tem o Juninho, o Alê e o Bruno Nazário no meio de criação e vão com dois atacantes, que é o Felipe Azevedo ou o Ademir e o Rodolfo de centroavante. E galera, o zagueiro Arthur e os atacantes Ian Sassi e Luiz Fernando, que foi recém anunciado pelo Coelho, completam a lista de jogadores que estão no departamento médico do clube. O defensor trata de uma lesão na coxa direita e não está nos planos do América para o restante da temporada. Ele tem um contrato se encerrando em maio e retornará ao cruzeiro ao término do estadual. Ele disputou apenas uma partida na Série B de 2020 com a camisa alviverde. Já o atacante Ian Sassi fez o tratamento de um desconforto muscular na panturrilha esquerda e o atacante Luiz Fernando, por sua vez, segue com os trabalhos de condicionamento físico após realizar uma cirurgia no joelho. O Lisca aguarda o aval do DM para aproveitá-lo nos treinos e a partida de volta entre América e Cruzeiro está agendada para o dia 9 de maio, às 4 horas da tarde, no Independência. E nas semifinais, o time americano tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Isso porque a equipe do Lisca teve a segunda melhor campanha na fase inicial da competição, né? Ficou atrás aí apenas do Atlético Mineiro com 27 pontos e que enfrentará Tom Benz que ficou em quarto com 20, né? E a gente também fez uma campanha bacana e ficamos em terceiro, né? Mas vamos ter que tirar essa vantagem, né? Até se o Cruzeiro chegar na final ele tem que tirar essa vantagem, então eu não vejo isso como um grande problema, assim. Eu quero que o Cruzeiro jogue, faça sua partida, mesmo se ele não for classificar, né? Se ele não conseguir bater o América, né? Que ele mantenha o seu estilo de jogo e mostra uma evolução, né? Até porque o nosso objetivo principal é a Série B do Brasileirão, né? Mas eu quero saber a sua opinião sobre esses reforços aí, né? Que vão faltar ao América nessa decisão, né? Até porque o América vai ter aí quatro desfalques pro clássico contra o Cruzeiro, né? E eu quero saber se você acha que são os jogadores que vão impactar ali, né? Pro Lisca. Eu acho que não, eu acho que ele tem ali boas sugestões pra colocar. Eu acho que todos esses jogadores que estão machucados, que não vão pro jogo, são reservas, né? Então não tem problema nenhum. E eu acho que é bom o Cruzeiro ficar de olho no Bruno Nazário, que é um jogador muito qualificado, joga muita bola, fez gol de falta contra o RT na última rodada do Mineiro, né? E tem aí tudo pra ser um diferencial desse América. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho